Glória a Deus, irmão, semana do ventre livre, e você entende que essa liberdade é a própria palavra do Senhor como semente que nos fertiliza, então nós não estamos debaixo da escravidão de uma esterilidade, mas a nossa liberdade no Senhor pela palavra dEle nos faz gerar, e esse ventre é a nossa mente, então você tem a mente das possibilidades, e vai gerar muitas possibilidades, muitas sinapses do Espírito, entendendo que o Senhor tem expansão para a tua mente, e eu creio nessa palavra, estava lembrando quando eu estudei sobre a lei do ventre livre, isso na escola, e a lei desse ventre livre falava que a mulher que era escrava, ela não geraria um filho escravo, olha que coisa maravilhosa, saber que ainda que ela tivesse uma condição escrava, o seu filho não continuaria naquela condição, porque nós temos essa semana do ventre livre essa certeza de que nós não vamos gerar uma continuidade escrava, mas a partir de nós existe uma libertação, uma liberdade, um fruto que está sendo gerado para essa liberdade, e quanto mais nós falamos, se entramos nesse contexto da escravidão, nós pensamos assim, nossa, escravidão é coisa do passado, imagina quando os homens eram escravos, mas hoje o trabalho escravo, os abusos e tudo que engloba esse meio de escravidão é muito maior do que quando a própria escravidão era autorizada, legalizada, olha que loucura, os dias que nós estamos vivendo, onde você acha que você tem toda a liberdade de expressão, não, não tem, onde nós temos tantos meios de comunicação e com a internet, né, podemos falar tudo que nós pensamos, não, não podemos, você pode até falar, mas a tua mensagem não vai chegar, olha o que nós estamos vivendo hoje, o que é o STF no Brasil, o que nós estamos vivendo de tanta injustiça, que pessoas que fazem uma loucura, um país onde condenado, ele vira o presidente da república, e uma pessoa que tem uma opinião, ela é presa pela sua opinião, quanto mais nós falamos, né, que estamos livres, na verdade estamos andando por uma sociedade cada vez mais presa nela mesmo, na sua vaidade, na agenda de Satanás, presa no seu ego, presa no consumismo, achando que tem liberdade de compra quando na verdade já foi vendido, só que eu quero te trazer hoje uma palavra que liberte a tua mente, e liberte a tua mente porque o nosso espírito, o nosso espírito, ele é livre, e ele está abafado com todas as coisas que são circunstanciais, mas o Senhor quer despertar hoje o teu ventre, a tua mente, e colocar em você, e te fertilizar com essa palavra em nome de Jesus, então hoje nós somos livres para desfazer as cadeias estériis, sim, o que é uma cadeia é uma prisão, a prisão da esterilidade é a escravidão, mas o Senhor quer te colocar pra fora disso, quer te dar chave pra você sair disso, e nós vamos falar hoje de Raquel, Raquel foi o grande amor de Jacó, e Jacó trabalhou por Raquel sete anos, mas quando ele casa com Raquel, não era Raquel que ele recebeu, era a Leia, a irmã dela, e a história toda conta que o pai dessas mulheres, ele não podia dar a mais nova antes da mais velha, talvez ele pensou que enquanto Jacó trabalhava, a outra, a mais velha já ia casar, ia deslanchar, mas acabou ficando, então ele entrega a Leia, Jacó, ele tem então duas mulheres, ele casa com Leia, depois casa com Raquel, trabalha há mais sete anos, e cumpre aí esse pagamento, e ele também tem as duas concubinas, uma de cada mulher, então as doze tribos de Israel, que é Jacó, elas são geradas de quatro mulheres, sendo duas esposas e duas concubinas, só que o grande amor de Jacó era apenas Raquel, era de Raquel que ele queria gerar, ser pai dos filhos de Raquel, mas as quatro, quem não gerava era Raquel, mas aqui a palavra do Senhor fala em Gênesis 30, 27, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho, e aconteceu que como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, e que me vá ao meu lugar e à minha terra, então, de todo o contexto, de tudo que Deus tem pra fazer, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, nós vemos que em Raquel, o Senhor queria ensinar algo pra Jacó e pra ela, e ela, na agonia de querer gerar, estava escrava da sua vontade, até que o Senhor se lembra de Raquel, e quando ela tem um filho, ela dá o nome de José, que o Senhor me acrescente outro filho, então José era uma marca profética de que ela teria outro filho, porque abriu a madre, expandiu, rompeu, rompeu com aquela esterilidade, e quem foi José? Senão uma grande chave no Egito, uma grande chave que entre os irmãos causava inveja, é claro que Jacó tinha um amor por José, porque José veio de um ventre que não podia gerar, e de um ventre que ele amava muito, José representa ciclo, e nós vemos que na própria história de José, a vida dele também foram ciclos, os sonhos que ele teve interpretação dos sonhos de faraó, os ciclos que o Senhor ia fazer, os ciclos que ele administrou todas as coisas, ele é uma marca de um ciclo forte, porque Jacó fala, quando nasce José, eu vou voltar pra minha terra, tinha algo se completando em José, e eles voltam mesmo pra terra, muitas coisas, claro, iam acontecer, e nós temos um segundo momento de Raquel, onde ela também está grávida, e ela tá grávida de Benjamin, mas quando nasce a criança, ela dá o nome de Benone, porque Benone é o filho da dor, ela tava sentindo muita dor, e ela ia morrer, na verdade ela morreu no parto, mas sabendo daquela dor, ela batizou já o filho de Benone, só que ela morre no caminho de Efrata, que é Belém, né, ela morre ali, e nasce Benjamin, porque Jacó, que já tinha passado pela experiência do Val de Jaboc, em Gênesis 32, aonde o seu nome foi transformado em Israel, príncipe de Deus, ele renomeia Benone, e fala, não é dor, aqui é filho da felicidade, filho da mão direita, e olha como é especial essa história, porque quem é que nasce em Belém? O Salvador, Jesus Cristo, quando nós lemos que Raquel chora pelos filhos, mas Raquel, mas não é Raquel do Antigo Testamento, isso é uma história lá dos patriarcas, né, porque quando Herodes manda matar todas as crianças até dois anos, pra achar mesmo Jesus, que é o Salvador que tinha nascido, então existe essa palavra profética, de que Raquel chorou pelos seus filhos, que são todas essas crianças, porque exatamente foi ali que ela morreu, nesse caminho, em Belém, só que é especial essa palavra, porque Raquel é o grande amor de Jacob, e morre em Belém, porque nasce em Belém o Salvador, então morre um amor natural, pra nascer o verdadeiro amor da nossa vida, o nosso grande amor que é o Senhor, porque Jacob, José, os homens todos têm uma figura, Isaac, como é forte a figura messiânica nesses homens, então aqui morre Raquel nesse caminho, mas existe uma continuidade, e aquele ventre que era estéreo, que não podia gerar, ele gera duas chaves poderosas, José e Benjamin, e eu quero falar um pouco sobre essas chaves, porque eu quero profetizar hoje, que nós temos as chaves pra abrir essas cadeias, porque temos uma palavra em nós, porque estamos gerando, além da morte, ah morreu aqui, continua no fruto, o fruto que o Senhor recebe, tudo continua, pelo propósito que o Senhor tem, então aquilo que você achou que acabou, pode ter certeza, que o Senhor já tem um caminho pra continuidade, Deus tem um caminho em todas as coisas, e essa palavra ela é rica, porque essas chaves, você entende que aquilo que queria se calar, porque a morte é uma voz que se calou, habilita outras vozes que não vão se calar, porque era um ventre vivo, um ventre real, que desejava gerar de Jacob, desejava gerar, e glória a Deus, porque gerou de fato de Israel, porque Benjamin é filho de Israel, ele já teve o seu nome transformado ali, e toda a confirmação da sua trajetória, e você vai entender, as chaves que abrem essas cadeias, que são chaves geracionais, que em cada geração tem uma voz, tem uma habilitação, que não vai se calar, uma voz que tem o poder e a autoridade do Senhor pra proclamar libertação, porque morre o grande amor, mas na cidade onde nasce, o verdadeiro e maior amor que existe, que é o Senhor Jesus, e a primeira chave, o primeiro homem-chave, é mesmo José, José, a palavra do Senhor fala em Gênesis 41, que Faraó falou pra ele, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, então tirou Faraó o seu anel de cinete da mão e colocou na mão de José, fez ele vestir roupas de linho fino e colocou no pescoço um colar de ouro, e fez subir no segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos, e desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito, irmãos, a história é muito grande pra falar aqui de José, os irmãos venderam José, acaba chegando no Egito, passa muitas coisas no Egito, mas na sua trajetória, o tempo todo Deus era com ele, Deus prosperava tudo que estava na mão de José, até que ele se torna o governador do Egito, o Senhor deu a ele uma sabedoria pra ter aquele suprimento, tanto na fartura quanto na escassez, então José é uma chave de suprimento, inclusive os seus irmãos, eles vivem por esse suprimento, eles sobrevivem por esse suprimento, Jacó é abençoado por José, José está lá no Egito e está governando e interfere na vida de Jacó, aliás, em todas as nações, irmãos, isso é autoridade do Senhor, por quê? Porque gerou um fruto que permanece, gerou por uma semente prevalecente, um fruto que tem vós, um fruto que é chave e que quebra as cadeias estéreis e quebra as cadeias da morte, aquilo que acabou, não, aquilo continua, porque Jacó estava sendo beneficiado por José, achando Jacó que seu filho tinha morrido, porque foi essa notícia que deram pra ele, quantas perdas que Jacó teve e uma atrás da outra, mas era o Senhor mostrando pra ele o verdadeiro amor e glória a Deus porque ele reencontra José e é José que fecha os olhos de Jacó no dia da sua morte e glória a Deus, irmãos, porque essa história, ela é maravilhosa, tem um desfecho incrível, mas o que você precisa entender é que esse ventre está gerando uma voz que não se cala e glória a Deus porque essa voz continua ecoando, uma voz de libertação, nós temos essa voz de suprimento, nós temos essa voz de suprimento no dia da escassez, de vida no dia que querem declarar a morte e mais uma vez, nós vemos aqui Efraim, porque José tem dois frutos, né, dois filhos, Manassés e Efraim, Manassés nasce primeiro, mas Jacó abençoa Efraim como primogênito, sempre com essa marca da reversão e de que o segundo é maior do que o primeiro e Efraim tem uma marca muito forte, porque quem que veio de Efraim? Josué, Débora, o próprio Samuel que morava, né, entre os Efraimitas, uma marca de pessoas com vozes de autoridade, Efraim tem o sentido também de duplamente frutífero como uma continuidade de José, nós vemos que os filhos de José entraram como tribos também de Israel, então que inclusão poderosa naqueles que são os filhos de Raquel e glória a Deus, porque são vozes, quem foi Débora? Uma juíza, uma profetisa, uma mulher de autoridade, Josué a voz que levou as pessoas a ocuparem a terra prometida e isso a autoridade do Senhor, que era Samuel, se não aquele profeta que veio romper com todo o jugo do antigo sacerdócio, trazendo um sacerdócio diante do Senhor, fazendo toda a vontade do Senhor, aquele que também ungiu Davi, tudo isso fruto do ventre dessa mulher, dessa Raquel, daquele ventre que era estéreo e glória a Deus e por fim eu quero falar aqui sobre Benjamin, da herança de Benjamin, nós vemos em Esther uma palavra tão poderosa, né, que a palavra que está na boca dessa mulher que ela declara seu perecer, pereci, estava escrava na Pérsia e podia ficar lá como escrava, mas nós vemos que realmente é o ventre livre, os nossos filhos são flechas que vão mais longe, é a marca mesmo de quem vai ter uma voz, no meio de toda uma sociedade corrompida tem uma voz de libertação para o povo de Deus e essa é a voz de Esther e aqui nós vemos o contexto onde Amã se levanta contra o povo de Deus e declara a mesmo guerra contra eles e fala olha, vocês vão morrer e fala com o rei e consegue lá uma lei, uma ameaça aonde tem um dia que eles vão morrer e para isso eles lançaram sortes para escolher qual dia que o povo judeu ia morrer e isso se chamava Pur. E aqui o senhor levanta Mordecai, que era o tio ou primo aí de Esther, né, tinha um grau de parentesco bem próximo e aí ele fala com Esther para ela fazer parte mesmo das mulheres que iam ser escolhidas pelo rei, iam passar por um processo, né, uma seleção e ela é escolhida. E por que que Esther é escolhida? Porque Deus tinha um propósito naquela escolha. Então quando ela está lá e já anos se passaram e vem essa ameaça do inimigo, ela se coloca como intercessora entre o rei e o povo e ela vai diante do rei correndo risco de morrer porque havia uma lei na época em relação a isso, mas a palavra do senhor em Esther 4 diz assim no versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei se perecer perecer, glória a Deus, glória a Deus porque há uma marca forte aqui, desse posicionamento desse espírito que vem desse ventre que gera a lei da morte e glória a Deus porque Esther é uma mulher chave para o seu povo e na Pérsia ela abre uma porta de livramento e o pur, que há um dia que eles iam morrer, se transforma em purim, que é o plural de pur, que quer dizer que agora temos dois dias para festejar, porque virou uma festa, eles colocaram, declararam mesmo que agora teriam todos os anos, dois dias para festejar a vida, a liberdade, a alegria, o regozijo, a honra que o senhor proporcionou, então o inimigo tem um dia para matar e nós temos dois dias para celebrar a ressurreição e glória a Deus porque dois mais um dá três, amém? Porque um dia o inimigo matou, mas ao terceiro dia nós ressuscitamos e o que Esther fala aqui? Vamos jejuar e buscar por três dias, é um livro que não fala o nome de Deus, mas em todo o tempo nós vemos Deus agindo, porque é muito mais do que nós falamos, é a realidade do que nós vivemos, temos a marca tão forte também dessa marca de Jesus, os três dias do senhor Jesus em Esther, mas tem essa marca também em José, começar a governar e tudo mais com 30 anos, a mesma idade de Jesus quando ele começa o seu ministério, tem situações e por que que a Bíblia ela mostra esses dados, né? Deixar claro essas informações para que nós possamos entender mesmo que há um sinal profético em cada uma dessas pessoas e glória a Deus porque o ventre tão amado por Jacó foi renunciado em Israel e pôde gerar a continuidade, toda renúncia ela gera uma continuidade, glória a Deus também porque da tribo de Benjamin vem Paulo, aleluia! Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma voz poderosa de revelação, uma voz de autoridade, uma voz de luz que vem mostrar mesmo um caminho mais alto, aquele que foi até o terceiro céu, Paulo uma grande reversão absurda porque ele era Saulo o perseguidor dos cristãos, mas se torna um seguidor de Cristo e a palavra do senhor fala que em Atos 9, 3 diz assim, seguindo Saulo ainda, né? Estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. E os teus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Tem um outro trecho onde Paulo conta essa mesma situação e fala que alguns ouviram a voz, outros viram a luz, mas nem todos viram tudo, apenas Paulo pôde ouvir a voz e ver essa luz que o cegou. E fala que então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, porque esse é o nosso Deus, né irmão? Meu Deus, que loucura, né? Ele ouviu, nós vamos ter essas experiências, mas ele não viu nada. E aí depois ele ficou cego, ele viu a luz, mas depois não viu mais nada, porque essa é a glória de Deus, a grandeza do Senhor, mas ele sabia que era o Senhor. E guiando-o pela mão, levaram-o no para-damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Mais uma marca do três, mais uma marca de ressurreição, mais um sinal profético dessa ressurreição do Senhor, nesse ventre que não podia gerar nada. Então, a marca de Jesus na nossa vida é uma marca de fertilidade, aonde você vai gerar. Paulo aqui é uma grande voz contra toda a religiosidade judaica e também uma voz para os gentios. E glória a Deus, porque o Senhor levanta Paulo para que o Evangelho pudesse ser expandido por muitos lugares. Paulo é a grande marca de expansão. E o que é essa expansão? É a libertação, porque é a palavra que liberta. Olha quantas vozes que nós estamos falando aqui, todas essas vozes são vozes de libertação. Eu estou falando de José, estou falando de Débora, estou falando de Josué, estamos falando de vozes poderosas como a de Samuel, a voz aqui de Esther, a voz de Paulo. Todas essas vozes vêm de uma mesma origem. Então, nós sabemos que a origem está na renúncia, no morrer, na atitude tão poderosa de Jacó, que agora é Israel e declara, não é Benoni, é Benjamin. Eu renomeio todas as coisas porque eu não vivo pela dor. Afinal, como eu falei aqui, Jesus nasceu em Belém. Então, toda dor, ela é completamente consolada pela felicidade da vida que nasceu em nós. E nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, ainda que nós tenhamos um primeiro nascimento, porque estamos perdidos em Adão. Então, nascemos em pecado, temos essa condição de dor mesmo, né? Toda a condição humana. Mas o nosso novo nascimento nos torna filhos dessa felicidade, nos torna filhos de uma paternidade completamente inclusiva, aonde o Senhor te coloca nesse caminho mais alto, aonde o Senhor te marca com autoridade, com poder, te marca mesmo pra você ser essa voz na tua geração. E eu profetizo hoje que você é uma voz na tua geração, que por essa voz muitas pessoas serão libertas, que você vai entender a reversão do Senhor, a tua voz. O Senhor te faz como um homem e uma mulher chave, que vai abrir cadeias, que vai libertar, que vai levar essa luz, que vai declarar o pur um purim, que você vai declarar mesmo. A marca da ressurreição, aonde você for e aonde tiver escassez, existe uma marca poderosa de fertilidade, de fartura e de abundância. Nada vai faltar. Você é aquele que em todo o ambiente tem essa reversão, em todo o ambiente é duplamente frutífero, em todo o cenário. Não adianta. Se vem com escassez, se vem com com esterilidade, se vem com qualquer situação de miséria, você tem a palavra de ser duplamente frutífero. É com você que está. Toda a abundância. A palavra que produz e expande todos os cenários. Glória a Deus. Semana do ventre livre, aonde você gera muito além da escravidão, muito além da morte, continua gerando filhos que são livres, vozes livres para proclamar a verdadeira vida em nome de Jesus. E glória a Deus porque nós podemos viver do suprimento que vem do Deus que é supridor, a origem de todas as coisas. E por isso nós vamos consagrar agora a nossa oferta, o nosso dízimo, consagrar o Senhor, o suprimento que Ele tem nos dado, reconhecendo que Ele é a origem de tudo. Quando eu estava grávida do Benjamin, meu segundo filho, eu tive uma experiência de um dia entregar tudo que eu tinha. Eu tinha feito um propósito com o Senhor de que eu não queria ter nem um limite para servir ao Senhor em tudo. E eu fiz como um ato profético, um desejo que me deu na hora de entregar tudo que eu tinha no limite, o que eu tinha nos cartões de crédito, o que eu tinha em cheque especial, enfim, o que eu tinha ainda em mim. E fiz aquilo declarando que eu não teria limites que eu queria romper mesmo. Irmãos, eu nem sabia como é que ia ser o dia seguinte, mas eu fiz aquilo, eu não estou dizendo que é para você fazer isso agora, eu quero só contar essa parte que me tocou bastante nesse dia. E era meu aniversário nesse dia. Antes de dar meia-noite, eu recebi um cheque, um valor que a pessoa me deu, reconhecendo e me presenteando pelo meu aniversário. E eu lembro que era um valor estranho, meio quebrado e tal. E eu pensei, nossa, que valor é esse? E rapidamente, eu não tinha noção de quanto que eu tinha entregue, porque eu não fiquei calculando. Mas eu fui olhar para testificar isso, de que o valor que eu tinha recebido aquele dia era cinco vezes aos limites, aos valores que eu tinha consagrado ao Senhor. Deus mostrando que Ele é que supre, Ele é que cuida, Ele é que faz tudo. Então, eu estava grávida do Benjamin e sabia que a porção do Benjamin era cinco vezes maior. Quando José deu aos irmãos uma porção, a Benjamin, ele deu uma porção cinco vezes maior. Então, eu recebi cinco vezes o valor de tudo que eu tinha entregue aquele dia. E o Senhor me mostrando o cuidado dEle com aquilo que eu carregava, que Ele é que ia me suprir e é Ele que me supre sempre. Aqui está a nossa chave Pix, é a tua forma de você entregar. E hoje, romper os limites. O que quer limitar a tua mente ou deixar o teu ventre estéreo e dizer que não tem mais? Ou falar que depois que morreu não tem mais como suprir? Eu quero quebrar isso em nome de Jesus, porque o semeador, ele sai a semear e ele sempre colhe da sua semeadura e a colheita é sempre maior que a semente. Deus te abençoe. Senhor Jesus, nesse dia, Pai, te damos graças. Te damos graças, Senhor, porque temos acesso às portas, acesso a Ti, acesso pela chave que abre o caminho, que é a marca da cruz, a cruz que nos abriu o caminho até o Pai, que nos deu esse acesso de liberdade, que nos deu o caminho da redenção, que nos deu o caminho do Pai, que nos deu o caminho através de Cristo na cruz, que nos deu essa chave para entrarmos por esse caminho e sermos conduzidos para fora do aprisco. Senhor, obrigado porque o Senhor nos libertou para fora de toda a religiosidade, de todo o aprisco, de todo o formato, Senhor, de todo o parâmetro humano, Senhor, toda a referência humana. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, porque tu, pelo seu sacrifício redentivo, nos trouxe essa liberdade de se entrar e sair, de se fluir, dessa liberdade tão inédita, tão expressiva, Senhor, na marca do corpo da igreja, Senhor. Obrigado porque temos essa liberdade para desfazer as cadeias de toda e qualquer esterilidade, Senhor, porque não temos um ventre fechado, mas temos um ventre que é livre de todas essas marcas malignas, Senhor, onde a serpente tem um ventre que é estéreo, que rasteja e que não pode gerar nada, só gera morte. Ah, mas o Senhor, através da sua graça, nos faz gerar a vida, porque nós nos alimentamos da fonte da água da vida, temos a semente da vida, por isso geramos a vida, o fruto inédito, o fruto que clama, o fruto que vai falar, o fruto que vai interferir, Senhor, nas continuidades das vozes que o Senhor mesmo vai habilitar, desses tesouros que os senhores têm colocado na marca, Senhor, desses profetas que vão dar continuidade, Senhor, e vão ser aqueles que vão falar, denunciar, clamar, interferir, porque, Senhor, tu és aquele que tem um Deus, tu és o Deus da aliança, Pai. Obrigado, Senhor, porque toda a pedra da lei foi removida, que Jacó, ele removia a pedra, removia para que as ovelhas bebessem, as ovelhas tivessem o alimento, tivessem a restauração de beber da água, Senhor, obrigado, porque a pedra da lei foi removida, as ataduras foram removidas, Pai. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós temos, o Senhor que removeu tudo isso na cruz, ah, encravando toda a cédula de dívida que era contrária às nossas vidas. Ó, Cristo, tu és o Cristo bendito, ó, Cristo ungido, eterno e amado, ah, onde a igreja expressa o seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque tu és aquele que nos faz gerar, Senhor, tu és a porta da ovelha, Senhor. Ó, meu Deus, o Senhor tá a palavra disso, Senhor, que nós ouvimos a sua voz. Ah, Senhor, porque o Senhor nos chama pelo nome, Senhor, chama cada um de nós pelos nossos próprios nomes, porque em Cristo Jesus nós temos identidade, o Senhor nos chama pelos nomes e nos conduz pra fora, Senhor. Ó, Senhor, pra que todas aquelas que pertencem vão te ouvir, que conhecem a sua voz, Senhor. Obrigado, porque nós ouvimos a sua voz, nós não vamos seguir os estranhos, as vozes estranhas, pelo contrário, Senhor, nós vamos ter outro caminho, um caminho onde vamos ser conduzidos pela tua voz, Senhor. Ó, Senhor, obrigado, porque o Senhor é a porta das ovelhas, Senhor. Todos os que vêm antes de ti são ladrões salteadores. Meu Deus, não deixe, Senhor, que esses ladrões salteadores mercenários encantem, tirem as ovelhas do caminho, Senhor. Meu Deus, mas nos dá mesmo, Senhor, essa sensibilidade de ouvir a sua voz, porque o Senhor é a porta, o Senhor é acesso. Tua palavra diz que se alguém entrar por ti, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, Senhor. Ó, Pai, Senhor Jesus, o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, porque o Senhor é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece as nossas vidas, cada ovelha o Senhor conhece, Pai. E nós te conhecemos, porque nós, meu Deus, fomos gerados de ti. Temos a paternidade em Cristo Jesus, Senhor. Ó, Senhor Jesus, meu Deus, obrigado, Senhor, porque, meu Deus, ah, Senhor, nós seremos todos unidos em um só rebanho, um só pastor. Por isso, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo, a marca da contaminação, Senhor. Ó, Espírito de vida, Tua palavra diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar. Senhor, o Senhor deu a vida pelas ovelhas, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Tem autoridade para dá-la, tem autoridade para retomá-la, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá a vida, quando o mercenário é aquele que só dispersa, só traz confusão. Ó, Senhor, obrigado, meu Deus, porque Raquel, na marca da ovelha, derramou a sua vida para gerar, Senhor. Enquanto ela estava, o vaso sendo quebrado, o fruto estava nascendo, na marca de Benjamin. Ó, Senhor, aquele que tem a porção quíntupla, que é dado muitas vezes mais, porque de José também saiu, meu Deus, saiu do vento de Raquel. Ah, e o Senhor acrescenta, como foi acrescentado, Senhor, faz José frutífero, e nós somos benditos e frutíferos, Senhor. Ó, faz Benjamin, aquele que alegra, Senhor, o coração do seu pai, Jacó, aquele que tem porção dobrada, triplicada, tantas vezes mais. Ó, Senhor, obrigado pelo seu amor, pela sua paternidade, Senhor. Obrigado, porque nós ouvimos a sua voz, pastor bendito, amado, derramamos mesmo a nossa vida, Senhor, como Raquel. Derramou, o vaso foi quebrado e o fruto nasceu para te glorificar. Ah, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lembro quando o dia contei todo novo por servir Os abraços que senti me fizeram conseguir Várias vezes, eu caí, e você me lembrou, eu achava esta bem, mas me rendeu, 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 me Toque-me de novo, enche-me de novo É o meu que vejo, sempre a presença 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 Toque-me de novo, enche-me de novo É o meu que vejo, sempre a presença É o meu que vejo, sempre a presença Toque-me de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sempre a presença Toque-me de novo, sempre a presença Eu não me vejo, sempre a presença É o meu que vejo, sempre a presença Eu não me 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 vejo, sempre a presença O desejo do meu coração Serão as honra e bondades Toda a glória e a sua Vamos provar o qual é a Tua presença Vamos louvar a Tua glória e a bondade Vamos provar o qual é a Tua presença Vamos louvar a Tua glória e a bondade Sã de Espírito do Senhor Vem no jardim de si O desejo do meu coração Serão as honra e bondades Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Glória a Deus Glória a Deus Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Glória a Deus Glória a Deus Ele tem as estratégias Celestiais para mim Eu só vou obedecer E entregar tudo até o fim Voltarei a casa do pão Voltarei ao lugar da promessa Ou em comunhão Com os meus irmãos Eu voltarei ao lugar da entrega Voltarei ao lugar da promessa Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pelas estações Glória a Deus Glória a Deus